Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Engenheiro Adilson dos Santos trazendo mais um vídeo de arquivo para o nosso acervo técnico e para o nosso canal aí AJ Engenheiros de Participação Deixa o joinha aí Vamos para um vídeo rapidinho aqui Bem, isso aqui é uma caixa acoplada gente Eu vou estar explicando rapidinho aqui Esse aqui é o mecanismo, já fiz Foi feita a limpeza, tá bonitinho A pessoa tinha colocado o produto aqui dentro E agora nós vamos pôr ela para funcionar aqui Com a doente E agora nós vamos pôr ela para funcionar aqui Pessoal, aí eu trouxe Vocês viram aí como que o desdobro A saída da água Na caixa acoplada Aí aqui Como é ela por dentro É o mesmo modelo que tem lá É o mesmo fabricante Só que lá é azul e aqui é branco Eu peguei no catálogo Essa torre aqui Nós chamamos de torre de entrada A água entra por aqui Tem um nip De meia polegada aqui embaixo Você rosqueia aquela Mangueira flexível Ou ir para a entrada de água Para a ponta de água Aí a água entra por aqui Tem um diafragma aqui Nesse chapéuzinho aqui Onde Quando a boia subir Esse primeiro parafusinho aqui Ele vai ser o parafuso Responsável pela regulagem De altura Do nível máximo E esse segundo parafuso aqui Vai ser responsável pelo Nível mínimo Ou a boia não ficar muito Assim caída Encostando aqui No braço da torre de saída É exatamente igual Aí você vai regulando Esses parafusinhos aqui De acordo com Com o nível da água Que você quer Lembrando Para uma descarga Eficiente São necessários Nessa caixa acoplada aqui No mínimo 10 litros de água Vai dar mais ou menos Por aqui o nível Vai dar por aqui Inclusive No vídeo anterior Vocês Puderam ver aí Que tem até a marca De onde a água Fica represada Você ajusta Nesse parafusinho aqui A medida que ela Vai subindo 6 litros de água Já dá uma descarga Eficiente Mas é necessário Estar pelo menos No mínimo 1 metro de altura Como essa aqui Ela está acoplada Na privada Então Ela necessita De uns litros Adicionais A torre de entrada A água Vem por aqui Tem um diafragma A boia sobe Esse parafusinho Vai empurrar O diafragma Que tem aqui dentro E vai fechar A entrada A passagem De água Para esse tubinho Secundário Aqui Que é o tubinho De saída Que a água Sai embaixo Igual vocês viram No vídeo anterior A água Saindo embaixo É normal Esse barulhinho Normal porque É um diafragma Que tem aqui Então ele fica Ele fica batendo É até normal Que você vê Que está adentrando A água Dentro da caixa acoplada Essa aqui É a comporta Que nós chamamos Comporta Tampão Tampa de saída Etc Ela é presa Por uma correntinha De plástico Muitas vezes As pessoas falam Também Ah Minha privada Minha Descarga Não está funcionando Muitas das vezes É essa correntinha Que se quebra Ela resseca Com o tempo Mesmo Sobre A água Sobre a água E ela acaba Quebrando E aqui É a boia Normal A boia De controle Enchimento O botão De acionamento Que vocês viram Que é o mecanismo Que levanta Aqui A torrezinha Levanta Esse Esse bracinho Aqui Nessa alavanquinha Onde levanta A comporta Às vezes Fica vazando Água Gente A vedação Dessa comporta Aqui com o tempo Também Ela fica Fica ineficiente Então As pessoas Aí Começam A ficar falando Ah meu vaso Fica escorrendo Água direto Às vezes Essa comportazinha Isso aqui Tudo que tem aqui Você compra Separado No kit de reparo Você compra Essa correntinha Aqui Tem gente Substitui por arame Não é bom Eu já vi Pessoal emenda Com clipes Aqui Com arame Aqui Teria que pôr Alguma coisa Similar ao plástico Aqui Uma linha De pedreiro Linha de nylon Seria mais adequado Aqui Ou até mesmo Outra correntinha Você compra Em farmácia Vem aquelas Chupetas Com correntinha Para beber E você compra E coloca aqui Ou você mesmo Faz com garrafa Pet Faz as linhas Corta O filete Nas garrafas Pet E faz O cordão Ou põe O filete Aqui Então basicamente Era isso aí Gente Que eu queria Apresentar para vocês O esquema Da caixa Acoplada Deixa o joinha Se inscreve No nosso canal Para dar uma força Para nós Para a gente Para o nosso canal Continuar crescendo Eu vou Deixa nos comentários Se gostou do conteúdo Até o próximo vídeo Um abraço Fui Tchau 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 Tchau